Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da panorama com grata satisfação o piloto mecânico coordenador do sexto encontro anual dos carros antigos presidente da Acai não é Acai? Acai. Com C Bruno Cavalcante Bruno é um prazer te receber bem vindo de volta bom dia. Bom dia Otário bom dia a todos os ouvintes aí eu que agradeço essa ilustre convite pra gente tá aqui novamente. Pois é conforme prometemos da outra vez não foi? A gente tinha combinado tá aí. Ô Bruno mas eu lembro que havia faltava algumas confirmações. Isso. é quando nós conversamos a primeira vez. E aí como é que tá a programação agora completa? Bom vamos lá. Eh lembrando que o evento começa na sexta-feira né? Sexta-feira. Então a gente tá já tá divulgando as nossas redes sociais. A gente tá fazendo aí abertura para o público né? Para pedestre a partir das dezoito horas né? Então a partir das dezoito horas aí você que está nos ouvindo pode ir lá pra pra conhecer os carros vai ter área de alimentação vai ter espaço kids mercado de pulgas vai ter muita coisa interessante. Pessoal do artesanato também. As meninas vão estar lá com os seus artesanatos. Vai ser um negócio muito legal. E às vinte horas vai tá o DJ Aquiles. Vai tá lá fazendo um sonzinho lá retrô. Pessoal curtirá na sexta-feira. Aí Otávio no sábado a gente vai abrir os portões às nove horas da manhã. Então nove horas da manhã os portões estão abertos. Lembrando que os três dias são a entrada a entrada é franca né? Para para os visitantes. Meio dia a gente faz uma cerimônia uma abertura oficial do evento. As meio dia e trinta vai ter. Isso no sábado. Isso no sábado. Então a abertura oficial vai ser no sábado. Isso no sábado. Aí meio dia e trinta meio dia e meia vai ter uma antiqueira blues que é um uma banda daqui de Itajubá muito boa. Os catorze e trinta vai ter as meninas que são as pinaps do vale. São moças que se vestem no estilo pinap em década de quarenta, cinquenta, sessenta. Elas vão vir de lá de lá do vale né? Do do Vale Paraíba e vão vir pra cá pra tá se apresentando, divulgando esse é igual o antigo mobilismo. É uma cultura diferente. Então elas vão estar aqui pra apresentar isso pro pessoal. Mas elas vão ficar circulando no meio da galera? Vão ficar circulando, vai ter um standzinho que elas vão tá né? Pra quem tiver dúvida de como que que surgiu toda essa cultura e vai ter um momento que elas vão subir ao palco às quatorze e trinta pra poder falar um pouco dessa cultura que tá crescendo no nosso país né? Legal hein? É muito interessante. Às quinze horas vai ter uma banda também de Itajubense chama Vintage Rock. Muito bom também a banda. É rock anos anos setenta, oitenta, muito legal. Às dezoito vai ter o gramofone duo. É uma dupla. Escalação de pós de caudas mas todos os eventos nossos eles estão aqui. É naquele baixo acústico. Uhum. Violão é muito legal o som do pessoal. Então gramofone duo às dezoito. E às vinte horas Blue de Queen que é uma banda que eu participo porque eu sou tecladista. Então a Blue de Queen vai tá fechando o nosso o nosso sábado aí. Encerramento das atividades por prevista aí por volta das vinte e três horas né? E no domingo Otávio abertura dos portões às nove. Nove e meia vai começar o Fefão e o Glauco Baté que também são itajubense que faz um som muito legal um som acústico bem bacana. Às onze horas que é o vamos colocar assim o momento mais esperado do evento que é a premiação dos veículos né? Os veículos de estaques. Então vai ter às onze horas a premiação. Meio dia começa a nossa amiga Daphne Galvão que é uma cantora também extraordinária que vai tá encerrando a parte musical do nosso evento. E a gente espera que o evento dure até às dezesseis, às sete horas que o domingo é quando o pessoal começa a voltar pra casa né? Pessoal que. Exatamente. Então a gente pretende aí tá com o evento. Lógico tendo público a gente vai ficar até o pessoal tá lá. Maravilha. Essa programação o Bruno vai tá disponível tá disponível aonde? Tá disponível no nosso Instagram e Facebook é só escrever lá é Old Rodders que vai só tem a gente de Old Rodders. Então é procurar Old Rodders no Instagram, Facebook, já tá a programação e tudo que tudo referente ao nosso evento está lá. O Rodders é R O D D D E R S. Isso é isso. Rodders. Isso Rodders. E e e chegando lá pá tá tudo lá definido escolhe a data que vai e tudo bem. Isso aí vai os três dias porque cada dia vai ter uma coisa diferente. Maravilha. Mas a parte quanto você se gosta quer. Quero ver Spin Up Girls. Isso exatamente. Aí Spin Up serão serão no sábado. Quero ver sei lá Vintage. Vintage Rock. Isso aí. Onde é tal. Quero ver lá o pessoal da Blue. Do Blue né? Que se não me engano é o Gabreira e o Ferreira. É o Gabreira no caso o Fernando Ferreira não não tá nessa nessa pegada. Então vai ser o Gabreira o Carlos Lemes que é baixista e o Gabriel Otobônica baterista. É um trio muito legal. Muito bacana. Então tudo certo já agora que que vai ter de atração além do show agora vamos na parte dos carros antigos. É isso aí. Bom a gente espera né Otávio? É que eu falei na primeira entrevista mais de quatrocentos veículos expostos. Vixe. É. E no domingo é o dia que isso mais bomba porque é onde vem os comboios das das cidades né? É com os circunvizinhas né? Então o pessoal aí junto aí tem já tem comboio confirmado desde Cambuí pra vir pra Itajuba. Então domingo ali por volta das nove até umas onze é o horário que tem maior fluxo de carros chegando né? Fora que a gente pretende também ter uma área exclusiva né? Pra pros veículos da Jeep né? Que que a gente vai ter a a Via Mundo como ela é a nossa patrocinadora oficial né? A Master. Então a gente tá fazendo uma área exclusiva para a linha Jeep. Então vai ter um um negócio diferencial diferenciado esse ano. Todo ano a gente tenta trazer uma marca pra ser homenageada. Tem aqui aqui em Itajubá tem tinha uma galerinha que tinha jips do tempo da guerra. Sim. Esse cara esse pessoal vai participar? Vai ter um lá vai ter um lá. A gente vai tá vai tá levando esse Jeep inclusive além do Jeep ele tem muitos acessórios né? Que utilizava né? Nessa época e a gente vai tá levando também mais um caminhão militar muito muito interessante. Pessoal vai vai curtir. Vai ter o prazer de ver. Você falou que vai ter caminhões antigos também. 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 É na verdade vai ter tudo que remete ao antigo mobilismo né? Então tem bicicletas, motocicletas, caminhões, automóveis e alguns anos já vieram até ônibus. Então. Que legal hein? Tudo que remete a isso. Que legal. E aqui a região é tem uns caras. Sim. Tem umas coleções invocadas. Tem gente aqui que eu descobri um em Brasó que tem uma dentro da garagem dele exclusiva só dele. Exatamente. Tratadinho não ninguém anda ninguém. Muito bacana. Então olha o o o Bruno top de linha então a partir do dia três. Isso aí a partir do dia três às dezoito horas. pode pessoal chegar. Por favor. Vai ser a donde? Você falou portões abertos. Isso vai ser lá no 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 como é que chama mesmo? Agora fugiu aqui. É que o pessoal confunde né? Que é lá no parque. Não o Expo Center. Isso exatamente é no Expo Center mas é o local é o parque municipal. É dentro do parque da cidade. É dentro do parque porém é no Expo Center que é uma área fechada né? Ah. Que é uma área coberta pra quem tá indo no parque essa semana já viu que já tá frio né? Sim. Eu fui lá nesse final de semana arrependi de de não levar casaco. Então essa foi a nossa intenção de ter um um conforto maior pro pessoal que que vai estar lá eh presenciando né? Muito bacana muito bacana. É é é é passa da entrada da primeira parte do parque é lá na direção na verdade passa do cartódromo. Passa do cartódromo é do lado direito do do parque mas na verdade a gente vai vai tá fazendo lá um vai ter indicação vai ter indicação vai ter indicação e também a gente vai tá fazendo um um corredor que já vai ser indicativo o pessoal não vai conseguir chegar no parque sem passar na frente do evento. Ah. Então vai ter um negócio diferente também o pessoal já vai chegar no parque passando por dentro do evento. Então vai ser ser muito interessante. Agora você falou que o ingresso é é é grátis né? É grátis pra pedestre. Pra visitação é grátis. A gente vai ter também Otávio lembrando que a gente vai ter o estacionamento gratuito. Então o pessoal não precisa parar lá perto da prefeitura pra ir no evento. Vai ter um estacionamento gratuito lá no próprio evento e para os expositores né? O pessoal que tem carro antigo a gente faz uma troca né? A gente vende um kit de participação que é tem camiseta, tem adesivo, tem vários brindes. Então é é praticamente pro cara ter um souvenir pra levar pra recordação né? Uma lembrança daquele do do evento. Pô maravilha maravilha e só só recordando uma conversa que nós tivemos aqui da outra vez né? O Bruno é que o o maior encontro de caminhões antigos do país é aqui. É na verdade do 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 porte que a gente faz né? Do 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 formato que a gente faz é o único. É o único. É o único no país. Agora vai ser em outubro. Vai ser em outubro. Costuma ser no terceiro final de semana de de outubro. Maravilha, maravilha. Então, tamo junto, nos vemos lá final de semana. Isso aí. Muito bacana. Tem tempo ainda pra fazer inscrição? Quem quiser. Pessoal pode fazer inscrição até na hora, viu Otávio? Pode botar. Sim, vai ter portaria, vai ter tudo certinho lá na hora, o pessoal pode tá fazendo a inscrição. Vai ser o Bruno Melo tá mandando aqui, vai ser um grande evento com essa nova estrutura. Bom, o evento é sempre grande né? Muito legal e vamos ver essa nova estrutura como é que vai sair. É, o Bruno Melo é o nosso parceiro né? Secretário de Cultura e Turismo, ele é um cara que abraça a causa com a gente junto com o nosso prefeito e cada vez o evento fica maior. É, é verdade, é verdade, cada vez mais organizado. O Bruno, prazerzaço então, sucesso lá e nos vemos no final de semana. Tá, prazer foi meu e novamente pessoal, vão lá pro parque pra vocês prestigiar que é uma coisa é única né? E é é livre né? É grátis, as pessoas só gostam de evento pago né? Vamos lá, evento é gratuito, vamos lá, eu guardo a presença de vocês. É isso aí, conversei aqui com o Bruno Cavalcante, o presidente da Acai, que está promovendo o sexto encontro anual de carros antigos em Itajubá, nesse final de semana. A quem agradeço a presença e aqui tudo isso aqui nas ondas da Panorama.